Bom dia pessoal, tudo bem? Aula de matemática hoje vocês vão usar o livro de sala de aula, aquele mais grossinho, nas páginas 116 a 118. Vou continuar com o assunto de adição, que é o assunto que a gente está estudando, as operações de adição e subtração. Hoje você vai estudar adição e suas propriedades. Boa! Oi cartão, tudo bem? Vamos pegar o livro de matemática, o livro principal, página 116. Nós vamos estudar as propriedades da adição. Vamos lá? Coloquei um cartaz que compõe o livro um pouquinho maior para vocês visualizarem, enquanto a gente vai desenvolver os exercícios, tá bom? Propriedade da adição. Denilson está brincando de pular corda com seus amigos. Na brincadeira, cada pulo vale mil pontos. Observe no quadro quantos pontos Denilson e seus amigos fizeram na primeira rodada. Então, aqui, olha só. Primeira rodada, Denilson está pulando corda. Denilson fez 45 mil, Gilberto 38 mil, Cléber 0, Maria Alice 41 mil, Stéfano 25 mil e Júlia 13 mil, ok? Então, esses foram os pontos dos amigos que estavam pulando o corpo. Agora, nós vamos ver, estudar um pouquinho sobre o elemento neutro. Que elemento seria esse? Neutro. As concluações foram contabilizadas em dois times. Time dos meninos e time das meninas. Então, agora nós vamos ver, vamos analisar o exercício 7. Cléber, Denilson e Gilberto querem saber quantos pontos o time dos meninos fez. Então, o Cléber, Denilson e Gilberto querem saber o total dos pontos que os meninos conseguiram fazer. Qual operação eles devem realizar para fazer esse cálculo, o total? Eles devem fazer uma adição ou uma subtração? Vamos lá? Então, o exercício 7, eles devem fazer, nós devemos, quando nós queremos saber o total, né, juntar quantidades, nós fazemos o que? Uma adição. Então, eles devem fazer uma adição. Fazer uma adição. Certo? Aí, nós temos uma outra situação. Cléber, que se atrapalhou durante o jogo, não teve nenhuma pontuação. Nós vemos aqui, ó, que o Cléber fez 0. Veja o que ele disse. Como não marquei nenhum ponto, ou seja, 0 ponto, não é preciso adicionar para contabilizar o total de pontos nos meninos. Eu preciso adicionar o 0 nessa adição que nós vamos realizar para saber o total de pontos que os meninos fizeram? Não. Nós não precisamos adicionar o 0. Agora, nós vamos ver por quê. É o exercício 8. Você acha que Cléber está correto? Por quê? Por que será que o Cléber está correto? Porque o 0, ele é neutro. O 0, ele não pode ser adicionado nessa conta. Ele pode ser desconsiderado. Então, Cléber está correto. O 0 pode ser desconsiderado. Porque o 0, ele é neutro. Agora, nós temos aqui um quadradinho aí, um retângulozinho, que fala sobre o 0. O 0 é chamado de elemento neutro da adição. Então, neutro quer dizer que ele não precisa ser adicionado, porque ele não vai valer nada. Então, 0 nesse caso, quando ele é considerado elemento neutro da adição, ele não vale nada nessa soma aí, nessa adição. Ok? Então, olha só o exercício 9. Resolva as operações. Letra A. Letra A. Então, 9. Na letra A, nós temos 9 mais 0, que é igual a 9. Letra B. 3 mais 2 mais 0. O 0 está aqui, mas eu não o adiciono, porque ele é neutro. Então, eu vou fazer somente a adição com os outros dois fundos, as outras duas parcelas. Ou seja, 3 mais 2, 5. Letra C. 40 mais 20, mais 0. 40 mais 20, 60. Então, nós adiciono 0. Letra D. 50 mais 0, mais 7, mais 6. 50 mais 7, 57. Mais 6, 63. Ok? Deu para entender que o 0 não precisa ser adicionado às parcelas? Ou se ele está adicionado, ele não é somado. Nós não realizamos a adição com esse 0, porque ele é um elemento neutro da adição. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a propriedade computativa da adição. Leia o que cada menino está falando e depois responda as questões. Para descobrir quantos pontos temos juntos, é só fazer a adição. 38 mil mais 45 mil. Aí, o Gilberto, isso foi o Daniel, o que falou. Agora, o Gilberto falou. Ou será que a adição é 45 mais 38 mil? 45 mil mais 38 mil. Então, nós podemos colocar 45 mil mais 38 mil. A ordem das parcelas altera a minha adição. Se eu fizer 45 mil mais 38 mil. Essa adição, se eu inverter, colocar o 38 mil em cima, 38 mil mais 45 mil. A ordem vai fazer com que a minha adição tenha algum resultado diferente? Não. Então, 5 mais 8, 13 mil, 4 mais 4, 8. 43 mil. O resultado vai ser o mesmo. 8 mais 5, 13 mil, 4 mais 3, 4 mais 4, 8. Observe. O resultado foi o mesmo. Ou seja, a ordem das parcelas não altera a soma na propriedade computativa. Então, olha só. Exercício 10. Qual dos meninos está correto? Os dois estão corretos? Sim. Por quê? Porque a ordem das parcelas não altera a soma. Vamos resumir o exercício 10. Qual dos meninos está correto? Os dois são corretos. Pois a ordem das parcelas não altera. O resultado é o resultado da adição. Certo? Os dois estão corretos. Pois a ordem das parcelas não altera o resultado da adição. Ok, cartulano? Deu para entender? Vamos para a página 118? Veja as operações que Denilson e Gilberto fizeram. Fiz um pouquinho maior aqui para vocês verem. Eu já fiz na lousa e fiz aqui novamente para vocês observarem. O 38 mil, ele é uma parcela, 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 a ordem não altera. Ok? Agora, nós podemos fazer, observar essa plaquinha aqui que está chamando a nossa atenção. Chama-se propriedade computativa da adição a seguinte propriedade. Ao trocar a ordem das parcelas, a soma não é alterada. Foi o que nós acabamos de fazer aqui na nossa adição. Ok? Agora, o exercício 11. Escreva a adição equivalente, tornando-a igualmente verdadeira, conforme o modelo. Nós temos aqui no modelo. 3 mais 5, que é igual a 5 mais 3. Ou seja, a ordem não altera a soma. Certo? Então, aqui nós temos 6 mais 4, posso colocar 4 mais 6. 53 mais 24, posso colocar 24 mais 53. 104 mais 36, 36 mais 104. 251 mais 349, 349 mais 251. Estou invertendo a ordem das parcelas. 152 mais 475, 475 mais 152. 658 mais 424. 224 mais 658. O resultado dessas parcelas, mesmo invertidas, será o mesmo. Ok? Agora, nós vamos para a página 137 e 138 desse mesmo livro, que tem alguns exercícios que a gente realizar nos mãos à obra. Mas, esses exercícios são de tarefa, ok? Então, a nova e a tarefa, para vocês não esquecerem de fazer. Página 137 e 138. Os exercícios são exercícios 1, 2 e 3. Tá? Parte mãos à obra do nosso livro. Vocês vão ler essas situações, problema a seguir. Tem 1, 2, 3, 4, 5. E temos aí alguns resultados. Vocês vão ligar com a régua de acordo com o resultado correspondente. Ok? Lembrar de utilizar a régua e prestar atenção no enunciado, perceber o que o enunciado está pedindo, o que a pergunta da situação problema está pedindo, se tem as palavras a acrescentar, o total. Então, vocês já vão saber que conta, que conta que deverá ser realizada. Agora, a página 138, exercício 2. Renato está treinando jogar a peteca com os pés. Na primeira tentativa, ele conseguiu jogar a peteca 45 vezes, sem que ela caísse. Na segunda tentativa, conseguiu 42 vezes. Na terceira vez, zero. E na quarta, conseguiu jogar a peteca 58 vezes. Vocês vão analisar, perguntando o problema e vão assinalar a alternativa correta aí, dessa soma, dessa adição. E o exercício 3, confere as adições abaixo da mesma forma que nós realizamos aqui. Intertendo as parcelas. Muito fácil, né, Cartuã? Então, essa é a tarefa de hoje, que vocês vão realizar e nós vamos corrigi-la na aula remota. Ok? Boa tarefa! Tchau!